Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 5 versículos 1 a 11 Naquele tempo Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes Subindo numa dessas barcas que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões Quando acabou de falar, disse a Simão Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes ao mar Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos Mas em atenção a tua palavra vou lançar as redes Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam Então fizeram-se nós, companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem Ao ver aquilo Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus dizendo Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um pecador É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros Por causa da pesca que acabavam de fazer Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão Também ficaram espantados Jesus porém disse a Simão Não tenhas medo De hoje em diante tu serás pescador de homens Então levaram as barcas para a margem Deixaram tudo E seguiram a Jesus Há pouco tempo eu conversava com uma pessoa Que tinha chegado à idade de se aposentar Fez todos os procedimentos para ficar aposentada E ela dizia uma coisa para mim Eu estou me aposentando, mas eu não morri Eu continuo vivo Eu quero fazer alguma coisa Quero fazer o bem aos outros Pode ocorrer que muita gente diz assim Eu já trabalhei a vida inteira Agora quero ficar à toa Uma pessoa que diz isso Estraga tudo São Pedro disse a Jesus Nós já trabalhamos a noite inteira Não pegamos nada O mar não está para peixe O que eu vou fazer? Mas Pedro dá o salto da fé Na tua palavra Vou lançar as redes Na tua palavra Eu vou lançar as redes Eu vou começar de novo Vou tomar iniciativa Vou fazer novas tentativas E aí é que ele se torna pescador A pessoa que se acomoda A pessoa que se acomoda E muita gente se aposenta Antes da hora No sentido Não vou lutar mais Não vou me esforçar mais Cada um De um jeito Pode fazer o bem Uma pessoa é mais atirada Nas suas falas No seu jeito de agir Outra é mais serena Mas não vamos pensar Mas não vamos pensar Que exista Uma queda de qualidade Quando a pessoa Aparentemente Ela é mais quieta Mais silenciosa Mas não é menos ativa Aos olhos de Deus Que nosso Senhor Nos ajude No dia de hoje A colocar em prática Esta sua palavra E abertos Ao amor do Senhor Nós também nos lancemos Para águas mais profundas Nos abramos Aos desafios Que o Senhor mesmo Nos oferece É palavra De vida eterna